Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu quero compartilhar com vocês está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Eu peço que você abra sua bíblia comigo. Este é o registro de um drama que aconteceu a algumas famílias e o que foi feito e como este quadro foi revertido e um milagre foi operado. 1 Samuel 30 diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Suiz Ziclag, e a esta ferida e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram uma voz e choraram. Até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inuã, a jezrelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Beatar, o sacerdote, filho de Emelec, Traze-me aqui a estola a sessão do total, e a Beatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante Davi, diziam, este é o despojo de Davi. Amém. Irmãos, é sabido que nós celebramos as vitórias mais doces e choramos as derrotas mais amargas da vida dentro do território da família. Estou seguro de que por mais bem-aventurada que seja a sua família, você também tem lutas. Porque nenhum de nós tem uma família perfeita. Nenhum de nós veio de uma família perfeita. E esse texto que acabamos de ler retrata de forma eloquente uma crise familiar. Uma terrível crise familiar. Estamos vendo aqui o retrato de um genro que foge do sogro. O sogro é o rei de Israel. O genro, aquele que há de sucedê-lo no trono. Diz a Bíblia que Saul quer matar Davi. De forma insana, com Tomás. Ele procura Davi pelas cidades, pelos campos, pelos desertos, pelas cavernas. E quando Davi não tem mais como fugir de seu sogro, rei de Israel. Ele busca asilo político fora de Israel, em território filisteu. Esse povo era um inimigo histórico do povo de Israel. Mas Davi encontra abrigo entre os filisteus. Acha graça diante do rei filisteu, o rei Aquis. E este o adota. E inclusive estabelece as cidades de Clague como a sua cidade de refúgio para ele e seus 600 homens com as suas respectivas famílias ficarem. E é nesse ínterim que o rei filisteu reúne suas tropas, convoca seus soldados e marcha resoluto para guerrear contra Saul, contra Israel. Vale destacar que, nessas alturas, Davi era o escudeiro do rei filisteu, do rei Aquis. E lá vai Davi com seus homens, liderando e capitaneando aquele exército que vai guerrear contra Israel. Quando de repente os príncipes filisteus disseram para o príncipe, para o rei filisteu, esse homem é um guerreiro. Esse homem é experimentado na guerra. Esse homem é israelita. Se ele se voltar contra nós, ele nos imporá uma derrota cachapante. Despede-o. E diz a Bíblia que a contra gosto o rei filisteu despediu Davi e os seus homens e ao retornarem para a cidade de Clague, perceberam com grande e profunda dor que a cidade onde estavam suas respectivas famílias havia sido atacada, queimada e ferida pelos amalequitas. E os amalequitas, não obstante essa tragédia toda, ainda leva cativos, os filhos, as filhas e as mulheres. Quando Davi e seus homens chegam e enxergam esse cenário amargo, todos desatam a chorar. Até não terem mais forças para chorar. E os aliados de Davi se revoltam contra Davi diante desse cenário tão amargo e resolvem apedrejar Davi. E Davi muito se angustiou, mas ele se reanima no Senhor seu Deus e clama a Deus em oração. perseguirei eubando alcançá-lo ei. E Deus responde para Davi persegue o inimigo Davi porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. E Davi foi e Davi lutou e Davi venceu e Davi tomou tudo de volta. Os filhos, as filhas, as mulheres, o despojo. Essa narrativa bíblica, meus irmãos, retrata certamente a grande crise da família. É o espelho da grande crise que nos atinge. Se vocês perceberam, cinco áreas vitais foram atingidas aqui. Primeira área financeira, tudo que eles tinham, tudo que eles haviam reunido ou foi queimado ou foi levado como despojo. O inimigo que nos ataca tantas vezes atinge também a nossa vida financeira. a segunda área que foi atingida foi a saúde. O versículo 6 diz que Davi está muito angustiado e angústia é a porta de entrada de muitas doenças. A terceira área que foi atingida foi a área do casamento. As mulheres todas estavam prisioneiras, as mulheres todas estavam cativas, os homens chegaram e seus respeitivos cônjuges estavam nas mãos do inimigo. A quarta área que foi atingida foram os filhos. Os filhos estavam prisioneiros, os filhos estavam cativos nas mãos dos seus inimigos e adversários. E a última e quinta área que foi atingida foram as amizades. Aqueles que caminharam com Davi, que estavam lado a lado com Davi, que defendiam Davi, que estavam prontos a dar a vida por Davi, se insurgem contra Davi e querem apedrejá-lo. Essas cinco áreas ainda hoje são atingidas na sua família, seja a sua vida financeira, seja a sua saúde, seja o seu casamento, seja os seus filhos, seja os seus amigos. E então, eu convido você a pousar os olhos nesse texto comigo e extrair daqui algumas lições. Em primeiro lugar, eu gostaria que você olhasse comigo como é que é esse ataque frontal do inimigo à nossa casa, à nossa família. Podem ter certeza disso, irmãos. a família está sob ataque de forças visíveis e invisíveis. Há um ataque frontal sobre a família que vem das nossas cortes, que vem dos nossos parlamentos, que vem da grande mídia, que vem da imprensa, que vem do cinema, que vem do teatro, que vem de todos os cantos, de todos os lados, para se desconstruir a família, para se minar os alicerces da família, para se derrubar os pilares que sustentam a família. E eu gostaria que você entendesse à luz do texto como é que é esse ataque. Em primeiro lugar, veja comigo o verso primeiro, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o suiz e clague. Esta palavra ímpeto na língua original traz a ideia de um ataque não só frontal, mas um ataque furioso, um ataque implacável, um ataque avassalador, um ataque arrasador. Meus irmãos, o inimigo não brinca, ele não tira férias, ele vive ao nosso derredor como leão tentando nos destruir e nos devorar. e certamente a área que ele quer mais atingir é a sua vida, é o seu casamento, são os seus filhos, são os valores da sua família. E ele vem com fúria assassina, ele vem para destruir, ele é ladrão, ele é assassino, ele vem roubar, matar e destruir. Quantas famílias machucadas, arruinadas e massacradas por esse ataque. Eu estava certa feita num culto em Vitória, culto familiar, e enquanto eu pregava uma mulher chorava copiosamente e eu não sabia porquê. Quando terminei de pregar eu fui conversar com ela e perguntei o que está acontecendo com a senhora? Ela me respondeu assim, pastor o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu eu tinha uma família, meu marido, meus dois filhos, bom apartamento, um bom salário, mas nós nunca tivemos pais na nossa casa. Ela me diz que certa noite foi acordada com o grito de seus filhos. Ela se levanta apavorada o marido não está do lado. Ela corre na direção do quarto, a porta está trancada. bate a porta e a porta não se abre. Ela arrebenta a porta e se depara com um quadro horrível. O seu próprio marido apunhalava seus filhos. E quando ela entra no quarto o marido enterrou o punhal sobre o peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados de seus filhos. Ela me disse pastor eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Bendito seja Deus porque o ano passado eu estava distribuindo esse livreto cada dia pelas ruas de Vitória. E de repente eu vejo ao longe uma mulher que corre na minha direção me chamando pelo nome e eu olhei para ela e não a reconheci. E ela veio e me deu um abraço e disse pastor Hernandes o senhor não se lembra de mim mas eu sou aquela mulher cujo marido matou os meus dois filhos eu quero dizer para o senhor que Jesus mudou minha vida que Jesus transformou meu coração que Jesus me deu esperança para viver e hoje eu encontrei em Jesus o refúgio para minha alma. Há muitas pessoas massacradas irmãos mas notem comigo em segundo lugar no verso primeiro ainda que os amalequitas feriram e queimaram a cidade é claro que você queima estruturas físicas mas você fere pessoas e se existe uma coisa irmãos dramática na nossa geração é que tem muitas pessoas feridas feridas na honra feridas na alma ferida nas emoções feridas fisicamente eu hoje mesmo recebi uma mensagem de uma jovem do outro lado do Atlântico um processo profundo de depressão tentativas de tirar sua própria vida pessoas que não enxergam mais brilho pessoas que não tem mais esperança pessoas que não querem mais encontrar nem mesmo sentido para sua vida e preferem dar cabo da vida pessoas que estão machucadas emocionalmente porque foram vítimas de um abuso sexual na infância porque não superaram determinadas tragédias familiares eu estava pregando num congresso em patrocínio certa feita era um congresso de médicos uma enfermeira muito sorridente nos acolhia naquele congresso e quando eu dei a primeira palestra aquela mulher se aproxima de mim e pergunta assim o senhor está vendo esse bonito sorriso que eu tenho e eu disse é claro é impossível não ver e ela me disse assim pois esse sorriso é uma mentira por trás desse sorriso eu escondo uma alma doente e ferida há muitas pessoas feridas há muitas famílias feridas certa feita eu fui procurado por um líder da nossa igreja lá em Vitória e ele disse pastor o senhor não conhece a minha mãe eu sou filho primogênito a minha mãe tem quase 80 anos desde que eu a conheço é uma mulher triste já levamos em psicólogo já levamos em psiquiatra já fizemos todo tipo de exame que o senhor possa imaginar ninguém constata nada mas ela tem uma tristeza crônica o senhor podia orar por ela eu falei eu vou quando eu chego naquela casa aquela mulher estava sentada num sofá com olhar distante com o semblante abatido e eu comecei a conversar com ela daqui a pouco ela disse para a sua família eu quero ficar sozinha com o pastor quando eu fiquei só com ela ela olhou nos meus olhos e me disse assim pastor Hernandes eu sofro há 60 anos eu disse o que aconteceu ela me disse eu traí meu noivo ele nunca ficou sabendo eu me casei com ele foi muitos anos casada com ele tivemos vários filhos já sou viúva há muitos anos mas aquele pecado está diante dos meus olhos como se eu tivesse cometido hoje de manhã eu vivo atormentada pelo chicote da culpa eu não tenho paz eu sou prisioneira eu vivo numa masmorra emocional e eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher naquele dia porque percebi que o diabo mantivera aquela mulher prisioneira 60 anos eu falei para ela da graça de Deus eu falei para ela do perdão que há no nome de Jesus no sangue do cordeiro e aquela mulher naquela tarde se rendeu a Cristo o sorriso brotou no seu rosto e eu tive o privilégio de discipulá-la de batizá-la e de acompanhá-la mais 10 anos mas estava prisioneira machucada e ferida há muitas pessoas assim ainda hoje estava pregando em São Paulo recentemente e uma senhora de 60 anos se aproxima de mim e ela levantou a blusa da sua manga me mostrou uma grande cicatriz no braço e me disse o senhor está vendo essa cicatriz pastor estou vendo filha ela me disse pois eu fui faqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos ela me disse eu odiei a minha mãe 50 anos eu enterrei a minha mãe e não perdoei a minha mãe há uma dor há uma mágoa no meu coração que não tem cura há muitas pessoas ainda feridas feridas na mágoa feridas da falta de perdão feridas pelas tragédias da vida eu chamo a sua atenção para o versículo 2 e 3 porque quando o inimigo ataca ele fere estruturas ele queima estruturas ele fere pessoas mas ele leva pessoas cativas diz o texto que as mulheres os filhos e as filhas eram prisioneiros nas mãos do inimigo eu pergunto a você que marido pode estar bem se sabe que a sua mulher está prisioneira que mulher pode estar bem se sabe que o seu marido é uma pessoa cativa como é que os pais podem estar bem se sabe que os seus filhos estão prisioneiros nas mãos do inimigo há muitos que estão prisioneiros que estão acorrentados com algemas invisíveis de pecados de promiscuidade de vícios de drogas de ganância de coisas que vão como que um cipó enleando a vida amarrando a vida e as pessoas ficam presas nesse cipoal existencial eu não me esqueço do dia que um dos líderes de música da nossa igreja um dia se aproxima de mim e diz assim para mim pastor Hernandes eu estou comunicando ao senhor eu estou saindo de casa eu encontrei outra mulher quero viver uma aventura estou deixando a minha esposa estou deixando minhas duas filhas estou deixando a igreja estou deixando o ministério de música estou rompendo com tudo em vão eu conversei com aquele homem aconselhei aquele homem orei com aquele homem ele estava resolutamente determinado e eu fui embora mesmo se envolveu com a pessoa ligada a feitiçaria às vezes eu ia na sua casa lhe visitar tinha despachos aos demônios dentro da sua casa chegou a ponto de ir a cemitérios à minha noite fazer trabalhos para os espíritos demoníacos e eu falava e eu confrontava e eu exortava e não adiantava nada até que um dia eu contei para esse rapaz uma experiência que eu tive na África do Sul na missão com a Cisabamba na cultura Zulu quando um rapaz começa a namorar com a moça ele dá para ela um lenço branco enquanto o namoro dura aquela moça fica com o lenço se o namoro terminar a moça precisa devolver o lenço branco para o rapaz e nós estávamos na missão quando aconteceu um fato de um rapaz ex-namorado abusar de uma moça e a família levou casa as autoridades locais para que aquele rapaz fosse exemplarmente punido a primeira pergunta que a autoridade fez para a menina foi essa você devolveu o lenço branco a ele ela respondeu não disseram então não podemos fazer nada contra ele essa é a nossa cultura eu disse então para aquele rapaz você precisa devolver o lenço branco passaram-se alguns dias o telefone do meu gabinete pastoral tocou corri para a casa dele e ele me disse assim corre para cá porque eu quero devolver o lenço branco eu disse estou indo para aí quando eu cheguei me assentei de fronte a ele eu nunca tinha visto nada semelhante esse homem começa a tremer da cabeça aos pés esse homem começa a suar a sua roupa que parecia que tinha tomado um banho ficou todo ensopado rosto transtornado eu sabia do nível da batalha espiritual que ele estava travando eu perguntei você está disposto a romper e a entregar o lenço branco eu disse eu preciso eu disse então você pega uma caixa e joga tudo que você tem de feitiçaria dentro dessa casa nessa caixa e eu começou a trazer velas e eu começou a trazer pantuaz e eu começou a trazer aventais e ele começou a trazer roupas e ele começou a trazer colares e ele começou a trazer toda aquela quinquilharia e aquela caixa ficou cheia dessas quinquilharias eu disse agora nós vamos levar essa caixa para o quintal vamos jogar um litro de álcool em tudo isso aqui e vamos queimar isso como um sinal do rompimento com essas práticas como aconteceu na cidade de Éfeso onde as pessoas queimavam seus livros de magia em praça pública jogamos um litro de álcool ele pegou o palito de fósforo riscou e não pegou fogo riscou o segundo palito de fósforo jogou na caixa não pegou fogo esse homem deu uma gargalhada cavernosa e disse não vai pegar fogo e eu disse vai pegar fogo agora em nome de Jesus porque eu vou riscar o palito de fósforo e quando eu risquei aquele palito de fósforo o fogo pulou naquela caixa e esse homem deu um grito ensurdecedor e caiu desmaiado aos meus pés eu clamei pelo nome de Jesus o Senhor o trouxe a consciência e o trouxe a consciência com o coração quebrantado e arrependido estava prisioneiro acorrentado nas mãos do inimigo preste atenção ainda irmãos que outra artimanha do inimigo notem comigo está aí no versículo de número 4 aliás versículo 6 outra artimanha do inimigo é esta Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura cada um por causa de seus filhos e suas filhas o ponto é esse é que o inimigo além de entrar de fazer um estrago jogando o marido contra a mulher mulher contra o marido pais contra filhos filhos contra pais irmãos contra irmãos é a despeite de provocar uma guerra dentro de casa agora outra artimanha do inimigo é jogar uns contra os outros notem vocês que aqueles homens de Davi eram amigos de Davi eram aliados de Davi eram pessoas de confiança de Davi gente que estava pronta a dar a vida por Davi mas agora está contra Davi quer apedrejar Davi esse é o problema ainda hoje da família surge um problema dentro de casa aí um acusa o outro o marido acusa a mulher a mulher acusa o marido o pai acusa o filho o filho acusa o pai a filha acusa a mãe a mãe acusa a filha irmão acusa o irmão e em vez de todos se unirem todos se juntarem para enfrentar o inimigo não o inimigo começa a provocar divisão e cisânia dentro da família essa é a estratégia do inimigo a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principados e potestades contra dominadores deste mundo tenebroso contra forças espirituais das regiões celestes irmãos amados o seu problema não é a sua mulher o seu problema não é seu marido o seu problema não é seu sogro o seu problema não é sua sogra o seu problema não é o seu gerro o seu problema não é a sua nora o seu problema não é o seu parente o seu problema não é o seu vizinho você precisa entender que há uma luta maior do que essa é uma luta espiritual tantas vezes mas prestem mais atenção queridos olham comigo o versículo 16 nós não chegamos a lê-lo mas vamos ler agora estavam os amalequitas espalhados sobre toda a região comendo bebendo e fazendo festa por todo aquele grande espojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de judá o ponto aqui é este quando o inimigo vem e ataca nossa família irmãos e tira proveito e provoca estragos e deixa a gente ferida e traz prejuízo e traz dor o inimigo celebra essas vitórias que adquire sobre nós eu não estou dizendo que haja clima para a festa no inferno e nem que os demônios consigam celebrar com alegria mas que eles celebram quando impõem sobre nós alguma derrota isso eles celebram a grande pergunta que eu faço nesta noite é onde a minha família está produzindo festa no acampamento de Deus ou no arraial do inimigo eu queria ilustrar uma outra família vocês certamente se lembram de sanção sanção é um dos homens mais fantásticos da bíblia sanção foi um juiz que fez carreira solo na libertação do seu povo a bíblia diz que o seu nascimento foi um milagre sua mãe era estéreo seu nascimento foi comunicado por um anjo de Deus seus pais se preocuparam em educá-lo antes mesmo de ser concebido ele nasceu e foi consagrado como Nazireu como consagrado ao Senhor desde o ventre e como Nazireu que era ele tinha um voto tríplice a cumprir ele não podia ele não podia tocar em cadáver ele não podia beber bebida forte ele não podia cortar o cabelo diz a bíblia que sanção agora é um jovem um gigante e ele está caminhando por Tímina e ele olha para uma moça filisteia e diz para o seu pai e para a sua mãe eu quero aquela mulher para mim seu pai e sua mãe aconselharam meu filho tem tantas moças em Israel aquela moça pertence ao povo que nos oprime e ele respondeu para o seu pai e para a sua mãe eu quero aquela porque só daquela eu me agrado nota de rodapé que o fogo agora em nome de Jesus porque eu vou riscar o palito de fósforo quando eu risquei aquele palito de fósforo o fogo pulou naquela caixa e esse homem deu um grito ensurdecedor e caiu desmaiado aos meus pés eu clamei pelo nome de Jesus o choro trouxe a consciência e o trouxe a consciência com o coração quebrantado e arrependido estava prisioneiro acorrentado nas mãos do inimigo preste atenção ainda irmãos que outra artimanha do inimigo notem comigo está aí no versículo de número 4 aliás versículo 6 o artimanha do inimigo é esta Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura cada um por causa de seus filhos e suas filhas o ponto é esse é que o inimigo além de entrar de fazer um estrago jogando marido contra mulher mulher contra marido pais contra filhos filhos contra pais irmãos contra irmãos é despeito de provocar uma guerra dentro de casa agora o artimanha do inimigo é jogar uns contra os outros notem vocês que aqueles homens de Davi eram amigos de Davi eram aliados de Davi eram pessoas de confiança de Davi gente que estava pronta a dar a vida por Davi mas agora está contra Davi quer apedrejar Davi esse é o problema ainda hoje da família surge um problema dentro de casa aí um acusa o outro marido acusa a mulher a mulher acusa o marido o pai acusa o filho o filho acusa o pai a filha acusa a mãe a mãe acusa a filha irmão acusa o irmão e em vez de todos se unirem todos se juntarem para enfrentar o inimigo não o inimigo começa a provocar divisão e cisânia dentro da família essa é a estratégia do inimigo a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principados e potestades contra dominadores deste mundo tenebroso contra forças espirituais das regiões celestes irmãos amados o seu problema não é a sua mulher o seu problema não é seu marido o seu problema não é seu sogro o seu problema não é sua sogra o seu problema não é o seu genro o seu problema não é a sua nora o seu problema não é o seu parente o seu problema não é o seu vizinho você precisa entender que há uma luta maior do que essa é uma luta espiritual tantas vezes mas prestem mais atenção queridos olham comigo versículo 16 nós não chegamos a lê-lo mas vamos ler agora estavam os amalequitas espalhados sobre toda a região comendo bebendo e fazendo festa por todo aquele grande espojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de judá o ponto aqui é este quando o inimigo vem e ataca nossa família irmãos e tira proveito e provoca estragos e deixa a gente ferida e traz prejuízo e traz dor o inimigo celebra essas vitórias que adquire sobre nós eu não estou dizendo que haja clima para festa no inferno e nem que os demônios consigam celebrar com alegria mas que eles celebram quando impõem sobre nós alguma derrota isso eles celebram a grande pergunta que eu faço nesta noite é onde a minha família está produzindo festa no acampamento de Deus ou no arraial do inimigo eu queria ilustrar com uma outra família vocês certamente se lembram de sanção sanção é um dos homens mais fantásticos da bíblia sanção foi um juiz que fez carreira solo na libertação do seu povo a bíblia diz que seu nascimento foi um milagre sua mãe era estéreo seu nascimento foi comunicado por um anjo de Deus seus pais se preocuparam em educá-lo antes mesmo de ser concebido ele nasceu e foi consagrado como Nazireu como consagrado ao senhor desde o ventre e como Nazireu que era ele tinha um voto triplice a cumprir ele não podia ele não podia tocar em cadáver ele não podia beber bebida forte ele não podia cortar o cabelo diz a bíblia que sanção agora é um jovem um gigante e ele está caminhando por Timina e ele olha para uma moça filisteia e diz para o seu pai e para sua mãe eu quero aquela mulher para mim seu pai e sua mãe aconselhar meu filho tem tantas moças em Israel aquela moça pertence ao povo que nos oprime e ele respondeu para o seu pai e para sua mãe eu quero aquela porque só daquela eu me agrado nota de rodapé aqui eu sou pastor há 36 anos eu nunca vi um rapaz ou uma moça que tendo desobedecido pai e mãe na área de namoro tenha sido feliz no casamento rapaz e moça se você está aqui hoje me assistindo escute seus pais honre seus pais obedeça seus pais pois bem sanção não não quis ouvir seus pais e ele vai para a casa dessa moça diz a bíblia e um leão novo salta em cima dele e ele era muito forte pega esse leão rasga-o como se rasga um cabrito e joga do lado de fora da estrada eu acho curioso talvez você e eu não consigamos rasgar um coelho quanto mais um leão nem muito menos um cabrito quando ele vai para a festa do casamento o dia do casamento lembrou-se do leão passou por lá tinha um enxame de abelhas na caveira do leão ele pega um favo de mel da caveira do leão começa a chupar o mel ainda dá para o seu pai quebrou ali o primeiro voto nasiliado ele não podia tocar em cadáver ele procurou doçura do que estava podre ele procurou prazer aquilo que era proibido aí diz a bíblia que ele vai para a festa e está escrito lá em juízes 1410 que ele deu um banquete porque este era o costume dos moços da época ele era um nazireu ele não podia beber bebida forte mas ele não teve peito não teve coragem para dizer a minha festa é diferente eu sou consagrado a Deus eu não posso fazer o que as outras pessoas fazem eu preciso me manter fiel ao pacto e ao voto de consagração que eu fiz ao meu Deus e porque ele não teve coragem de ser diferente ele quebrou seu segundo voto nasiliado a bíblia diz que nessa festa ele propõe um enigma e para que o enigma fosse contado os inimigos espreitaram a sua mulher oprimiram a sua mulher e disseram tira esse segredo do seu marido porque se ele não contar esse segredo nós vamos matar você e matar a sua família e Sansão precisa sair então dessa festa para matar trinta filisteus eu acho que não tem graça uma coisa dessa de vir para o livro dos Guinness porque nem Ludmere teve quando ele retorna dessa matança o seu sogro havia dado a sua mulher para outro homem ele se enfurece e queima a campina dos filisteus eles prendem em Sansão e ele mata mil filisteus com a queixada de jumento e ele sai dali e desce a Gaza e ele que era um homem cheio do Espírito Santo se deita com a prostituta ele sai de Gaza com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração e vai deitar no colo de Dalida que vai enganá-lo que vai traí-lo que vai enredá-lo e diz a Bíblia que depois de muitas insistências ela tira dele o segredo corta o seu cabelo quebra o último voto de Nazaria diz a Bíblia que o Espírito de Deus se retirou dele tornou-se um homem fraco impotente foi preso vazaram seus olhos ele que se chama Lúcio ficou cego levaram o Sansão para o templo de Dagom e lá zombaram do Deus de Israel e promoveram festa a um Deus pagão porque um filho de Deus um filho de Deus produziu festa no acampamento do inimigo e não no arraial de Deus porque brincou com o pecado eu quero encorajar você que veio aqui hoje a andar com Deus a ser fiel a Deus a não transigir os valores de Deus a não brincar com os preceitos de Deus a não relativizar os absolutos de Deus a andar em fidelidade aos preceitos de Deus porque se nós transigirmos com os valores de Deus amanhã a nossa vida pode produzir festa no acampamento do inimigo e não no arraial do Deus Todo-Poderoso mas irmãos amados a pergunta é o que fazer quando você constata que a sua família está oprimida que a sua família está sendo atacada que a sua família está sendo encurralada que a sua família está sendo emparedada e que o inimigo está entrando e tirando proveito e que o inimigo está fazendo estragos dentro da sua casa e dentro da sua família o que Davi nos ensina o que precisamos fazer que milagres nós precisamos receber da nossa família a primeira coisa que Davi fez preste atenção comigo está no versículo 4 diz o texto que Davi chorou até não ter mais forças para chorar a nossa geração não tem lutado pela família ou se luta luta com os olhos enxutos demais qual foi a última vez que você chorou pela sua família qual foi a última vez que você chorou pelo seu cônjuge qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos qual foi a última vez que você chorou em público para todo mundo ver quem chora em público está dizendo que alguma coisa é terrada quem chora está dizendo que não pode se conformar com o caos quem chora está dizendo que não pode jogar a toalha e nem entregar os pontos quem chora está dizendo meu Deus eu não posso me conformar com essa situação na minha casa talvez amados chegou a hora de nós chorarmos diante deus como neemias chorou como davi chorou como o próprio senhor jesus christ chorou olhar a impenitência da cidade de jerusalém tem muitos filhos prisioneiros tem muita situação grave instalada na nossa família eu não estou falando nem de enfermidades graves eu não estou falando nem de drogas eu não estou falando nem de situações de devassidão muitas vezes a família está bem bem financeiramente bem de saúde mas existe aí um espírito de materialismo de consumismo de mundanismo de conformação com este século onde deus é jogado para a lateral onde deus não é prioridade onde não tem celeite na palavra onde não tem mais vida de oração onde o fogo do altar já cessou há muito tempo onde a vida é tocada sem a presença de deus e tem tragédia maior irmãos do que o conforto sem a presença de deus tem tragédia maior do que a prosperidade sem a benção de deus sem a presença do altíssimo nós precisamos de um milagre isso me faz lembrar de um pastor batista do nosso tempo pastor lá em brooklyn nova york pastor tia simbala esse pastor é uma das igrejas mais promissoras da américa hoje ministério de música desta igreja é conhecida em todos os estados unidos um dia o pastor tia simbala chegou em casa sua filha primogênita disse assim pra ele papai eu não quero saber mais do seu deus não quero saber mais da igreja quer dizer pro senhor que eu quero curtir a vida eu quero ver do outro lado do muro eu estou saindo de casa pai pediu insistiu até chorou não adiantou nada aquela menina botou a mochila nas costas e foi embora pastor tia simbala pensou em abandonar o ministério um dia um amigo liga pra ele da flórida e diz pastor tia simbala esquece essa menina toca a sua vida ela não está nem aí com você mas eu pergunto a vocês nesta noite que pai esquece uma filha que mãe esquece um filho pastor tia simbala estava um dia na igreja numa vigília de oração quando se levanta uma senhora da igreja e diz assim pra ele pastor tia simbala a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha a nossa igreja nunca chorou pela sua filha e ele disse que naquela noite os crentes deram as mãos fizeram um grande cordão ao redor dos bancos e ele disse que aquele templo se transformou numa sala de parto de gemidos de soluços de lágrimas quando ele chegou em casa de madrugada ele disse pra sua esposa querida eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nesta manhã dois dias depois a campanha toca bem de manhã a esposa foi a porta pra abrir era sua filha em lágrimas ela entra correndo de casa vai no quarto onde está seu pai abraça as pernas de seu pai diz papai por favor me conte o que aconteceu a dois dias de madrugada eu estava em casa parece que as camas caíram nos meus olhos o meu coração foi tocado foi quebrado eu quero dizer pro senhor que eu estou de volta pra Deus eu estou de volta pra minha família eu estou de volta pra minha igreja Jesus libertou a minha alma em nome de Jesus você pai você mãe você avô você avó não gerou filhos pra morte você não gerou filhos pro cativeiro você não gerou filhos pra povoar o inferno seus filhos são herança de Deus seus filhos são presente de Deus não desista diz-se aos filhos em nome de Jesus chore por eles jejue por eles mas não desista deles mas preste atenção segunda coisa que Davi fez está escrita ainda no versículo 6 Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura cada um por causa de seus filhos e de suas filhas porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus ô irmãos esse é um dos quadros mais lindos da Bíblia pra mim porque pense comigo um líder como Davi que tinha 600 liderados é com um pastor que tem no seu rebanho 600 membros e na hora de uma crise não tem nenhuma pessoa do lado dele não só estão chocando a ele mas querem matá-lo mas diz a Bíblia que Davi porém se reanimou no Senhor seu Deus não é porque ele era forte não é porque os inimigos eram fracos não é porque os amigos estavam do lado dele não é porque ele tinha uma estratégia isso significa irmãos que por pior que seja o quadro da sua casa por mais dramática que seja a realidade da sua família por mais amarga que seja a dor que você esteja vivendo por mais profundo que seja o vale que você esteja atravessando por mais terrível que seja a tempestade que desabou sobre a sua casa entenda uma coisa se você se voltar para Deus tenha esperança não tem causa perdida para Deus não tem problema insolúvel para Deus não tem casamento irrecuperável para Deus não tem jovem que Jesus não possa curar libertar transformar levantar e encher do poder do seu espírito a esperança para a família a milagre para a família se você agora mesmo se voltar para Deus se reanimar no Senhor seu Deus e colocar a sua família no altar de Deus mas notem mais terceiro lugar diz o texto que Davi ao se reanimar no Senhor seu Deus ele não reage de maneira carnal não é uma bravata humana ele se reanima no Senhor seu Deus e cai de joelhos ele se reanima no Senhor seu Deus não para lutar com armas carnais mas com armas poderosas em Deus ele se reanima para orar irmãos deixa eu dizer a vocês alguns nós na nossa família que não vão ser desatados com argumentos com expedientes humanos com estratagemas humanos nem com brigas nos tribunais há determinados nós na nossa casa que só vão ser desatados com oração 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 o que me impressiona é que quando Davi ora ao Senhor eu penso que é uma das orações mais curtas e mais objetivas de toda a Bíblia a oração de Davi consiste apenas em duas perguntas perseguirei eu o bando alcançá-lo ei se fosse hoje eu diria em nome de Jesus amém mas o que que essa breve oração que Davi está dizendo o que ele está orando é o seguinte meu Deus eu estou levando de goleada do inimigo o inimigo atingiu de cheio a minha vida alcançando e atingindo a minha família Senhor eu estou envergonhado Senhor eu estou machucado Senhor eu estou ferido Senhor eu não posso estar bem se o meu cônjuge está nas mãos do inimigo Senhor eu não estou bem se os meus filhos estão nas mãos do inimigo Senhor eu não posso me conformar com isso Senhor eu não posso aceitar a decretação da derrota na minha vida Senhor o que que eu vou fazer eu vou aceitar passivamente essa decretação da derrota ou eu vou reagir e Deus responde a Davi imediatamente reage Davi porque tudo que o inimigo tomou de você você vai trazer de volta quando você ora Deus responde Deus é o Deus Deus é o Deus que faz milagres irmãos o que você não pode fazer Deus pode fazer os nós que você não pode desatar Deus desata as algemas que você não pode quebrar Deus quebra as amarras que o diabo pôs na nossa vida que o pecado pôs na nossa vida que o mundo pôs no nosso caminho Deus é poderoso para desatar tudo isso para alivar-nos de tudo isso e nos dar vitória no nome poderoso de Jesus Cristo agora preste atenção o que Deus promete é vitória e não ausência de luta porque Davi orou mas não ficou só nisso ele orou e agiu diz a Bíblia que ele sai com os seus 600 homens para lutar contra os amalequitas para tomar de volta as suas respectivas famílias diz a Bíblia que esses 600 200 ficaram para trás de cansados que estavam mas uma coisa é certa quando você age em resposta a oração em obediência às promessas de Deus nada nem ninguém pode deter os seus passos e eu quero encorajar você a lutar pela sua família fundamentado nas promessas de Deus Deus promete abençoar sua família restaurar sua família libertar sua família perdoar sua família recuperar sua família suerguer sua família instrumentalizar sua família e em nome de Jesus não entregue os pontos não joga a toalha não desista não recue não demarcharé em nome de Jesus avança toma posse daquilo que Deus lhe deu não deixe nada nas mãos do inimigo Davi foi Davi lutou Davi venceu Davi tomou tudo de volta as coisas grandes as coisas pequenas os filhos as filhas as mulheres e o despojo tudo Davi tornou a trazer o que é que você tem? olhando para trás você já teve que foi perdido pelo caminho lembra lá do começo do seu casamento do brilho nos olhos do afeto da doçura do diálogo do carinho do respeito lembra lá do primeiro amor lembra lá daquele tempo que você reunia seus filhos para orar e para ler a bíblia lembra lá daquele tempo em que você pegava os seus filhos e tinha prazer de ir para a igreja com eles lembra lá daquele tempo onde você tinha prazer e deleite em ler a bíblia e você ia lendo a bíblia e esse livro era vivo nas suas mãos e ardia o seu coração lembra lá aquele tempo onde você era fiel ao seu Deus onde você se deleitava em Deus onde você era uma benção na igreja de Deus quem sabe essas coisas foram tiradas de você quem sabe você foi perdendo e perdendo entusiasmo e perdendo o ânimo e perdendo alegria e colocou sua vida espiritual no piloto automático quem sabe hoje os seus filhos não vão mais para a igreja quem sabe hoje você não tem mais culto doméstico na sua casa quem sabe hoje você não lê mais a bíblia com esse entusiasmo quem sabe o fogo do altar da oração já se apagou lá dentro da sua casa e agora em nome de Jesus você pode tomar isso de volta você pode tomar isso de volta você pode tomar isso de volta eu quero concluir remetendo você ao versículo 19 no final do verso diz tudo Davi tornou a trazer e quero encerrar remetendo você ao livro de Êxodo porque penso eu que o livro de Êxodo é o livro mais eloquente da bíblia no que tange a batalha espiritual e luta da família e quando o povo de Israel estava saindo do Egito no Êxodo para formar uma grande nação para se constituir o povo de Deus faraó tentou quatro alternativas para reter o povo a primeira delas está em Êxodo 8.25 faraó disse para Moisés ô Moisés não precisa ir embora não levante altares no Egito mesmo sirva a Deus aqui mesmo a proposta do faraó era a seguinte Moisés você quer ser crente você quer servir a Deus com as suas famílias fica aqui mesmo o Egito é confortável Egito é símbolo do mundo e Moisés disse não nós vamos sair aqui é terra de escravidão nós somos um povo livre Deus nos libertou e nós vamos embora aí o faraó partiu para a segunda proposta lá em Êxodo capítulo 8 verso 28 ô Moisés então faz o seguinte pode ir embora mas não vá muito longe não vão ser bons vizinhos aqui fica aqui perto quando você sentir saudades do Egito volta para cá faça um turismo aqui a ideia é a seguinte você quer ser crente não vá com muita sede ao pote não você quer consagrar sua família a Deus cuidado não seja muito afoito não curta o melhor dos dois mundos mas a Bíblia diz que Moisés resistiu a essa proposta senão nós vamos embora nós não vamos ficar por aqui não nós vamos embora nós somos um povo livre aí o faraó partiu para a terceira proposta está lá em Êxodo capítulo 10 versículos 10 e 11 tá bom Moisés você quer ir embora pode ir mas você tem cabecinha branca vão embora a juventude os jovens ficam no Egito lugar de jovem curtir a vida é no Egito que proposta sedutora não tem muita gente dizendo isso hoje irmãos tem muitos jovens que disseram não a vida passa a juventude passa se eu não curtir a vida agora não vou curtir nunca mais me permitam contar-lhes uma experiência eu fui pregar certa feita numa das grandes igrejas do Brasil e o convite era dos jovens da igreja me convidaram e me deram um tema para falar sobre santidade quando eu terminei de pregar um grupo desses jovens me pegou pelo braço me levou para dentro de uma sala e um desses jovens botou o dedo no meu nariz e disse o senhor é um homem retrógrado o senhor está pensando o que? nós somos jovens somos universitários qual é o problema da gente ir para a balada? qual é o problema da gente ir para a boate? qual o problema de nós tomarmos as nossas bebidas favoritas no sábado à noite qual o problema? domingo estamos na igreja se eles não curtir a vida agora não vai curtir nunca mais eu tomei um susto porque eu pensei que eu fosse apanhar naquele dia depois que eles acalmaram um pouco eu disse duas coisas apenas para eles antes de ir embora eu disse jovens primeiro estou aqui porque vocês me convidaram segundo estou aqui porque vocês me deram um tempo para falar terceiro que eu expus o texto da bíblia e quarto antes de ir embora eu preciso dizer duas coisas para vocês a primeira delas primeiro coriço 10 31 portanto quer comais quer bebais quer façais qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus eu disse tudo bem se vocês quiserem ir para a balada pode ir problema não desde que vocês façam isso para a glória de Deus se vocês conseguirem fazer para a glória de Deus pode ir só que eu duvido que consigam se quiser encher a cara ok mas tem que ser para a glória de Deus se conseguir fazer para a glória de Deus vai em frente segunda coisa que eu preciso dizer é Colossenses 3 17 tudo que fizerdes seja em palavra seja em ação faz em nome do Senhor Jesus dando por isso graças a Deus Pai e eu disse então quando vocês forem para a balada da próxima você tem que chegar lá e dizer eu estou aqui em nome de Jesus e louvado seja Deus porque eu estou nessa aqui quando encher a cara de novo enche a cara mas eu estou fazendo isso aqui em nome de Jesus e louvado seja Deus porque eu estou tomando todas se conseguirem vão em frente e até logo fui embora fui embora o que eu jamais esperava pastor Luciano é que 10 anos depois eu recebo um outro convite da mesma igreja e eu tinha até esquecido quando eu chego lá uma senhora me aborda logo de chegada me fazendo a pergunta mais indiscreta que se faz a um pastor nunca faça essa pergunta a um pastor por favor a pergunta era essa o senhor se lembra de mim? essa é a pergunta mais cruel que um pastor possa receber na vida eu olhei para aquela mulher tornei a olhar olhei de novo só me perdoa mas eu não me lembro ela me disse eu sou a mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz e pronto não apanhei da primeira vou apanhar da segunda eu disse e aí o que aconteceu com o seu filho? ela me disse aquele dia que o senhor confrontou o meu filho Deus usou esse confronto aquele dia foi o dia da libertação do meu filho Deus mudou a vida dele meu filho é um líder dessa igreja hoje um homem de Deus cheio do Espírito Santo de Deus eu quero dizer para você jovem que está aqui que o lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus é na presença de Deus que tem plenitude e alegria é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente mas Moisés não aceitou a proposta de faraó senão não vão todo mundo embora aí o faraó partiu para a quarta e última proposta está lá em capítulo 10 versículo 24 de Êxodo faraó disse e tá bom vocês podem ir embora o rebanho de vocês fica no Egito vocês servem a Deus o dinheiro vocês servem ao Egito tem muito crente irmãos que o dinheiro dele não serve a Jesus então deixa eu dizer algo muito solene para você nesta noite se o seu bolso ainda não está convertido questione se o seu coração já está porque Jesus Cristo disse onde estiver o teu tesouro aí estará o teu coração a resposta de Moisés a faraó foi emblemática ele respondeu assim faraó você quer todos os nossos rebanhos pois então escute isso nenhuma unha faraó nenhuma unha ficará no Egito tudo que nós somos tudo que nós temos é de Deus e vai estar a serviço de Deus eu confesso a vocês que até hoje eu não entendi muito bem para que serve uma unha mas Moisés foi claro nenhuma unha vai ficar no Egito tudo que Deus nos deu vai estar a serviço de Deus eu quero encorajar você hoje agora a tomar de volta tudo aquilo que Deus lhe deu não não deixe nas mãos do inimigo nem uma unha sua casa é de Deus seu cônjuge é de Deus seus filhos são de Deus não abra mão não desista tome de volta eu quero orar eu quero orar com vocês nesta noite nós estamos na presença do Deus todo poderoso que opera maravilhas que faz milagres talvez cada um aqui tem uma situação única distinta a necessidade de uma intervenção sobrenatural de Deus pode ser uma enfermidade física necessidade de uma cura pode ser um problema financeiro grave precisando de um socorro de Deus de uma porta aberta pode ser um problema no casamento de repente você está aqui o seu casamento está como uma luz prestes a apagar e Deus hoje pode restaurar seu casamento pode ser pai e mãe que estão aqui hoje coração apertado porque os filhos que foram criados no evangelho estão longe de Deus e você hoje quer ver um sinal do favor de Deus na libertação na restauração desse filho dessa filha em nome de Jesus eu hoje quero orar por um milagre de Deus na sua vida então se você hoje anseia por esse milagre de Deus na sua casa no seu casamento na sua saúde na sua vida financeira na vida de seus filhos na vida da sua parentela eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus se você anseia por isso eu peço a você que fique em pé onde você estiver se você tem uma necessidade de um milagre de Deus hoje na sua casa na sua vida na sua família Deus nós estamos na tua presença tu és o mesmo Deus do passado tu serás o mesmo Deus no futuro tu és o mesmo Deus hoje o que tu fizeste tu podes fazer de novo para ti não há impossíveis para ti não há causas perdidas para ti não há vida irrecuperável para ti não há casamento sem restauração para ti não há jovem rapaz e moça filhos e filhas que não possam ser transformados e cheios do Espírito Santo meu Deus nós oramos agora por um milagre dentro da nossa família que as mágoas sejam desfeitas que as dores sejam tratadas que as feridas sejam cicatrizadas que os abismos sejam ó Deus enterrados e aplanados com a ponte do perdão meu Deus em nome de Jesus traz cura traz libertação traz perdão traz esperança traz reconciliação traz paz traz manifestação do teu poder que nós saímos daqui hoje Deus com o sinal do teu favor que cada um possa sair daqui com a disposição Deus de lutar pela sua família de dar o primeiro passo de não aceitar passivamente a decretação da derrota mas de sair ao encontro na busca daqueles que precisam ser resgatados em nome de Jesus ainda que o cansaço venha ainda que a fadiga venha ainda que os recursos sejam poucos mas não permita que nós retrocedamos dá-nos coragem dá-nos perseverança dá-nos força para irmos para lutarmos para vencermos e para trazermos de volta aquilo que tu nos deste abençoa o teu povo abençoa as famílias aqui reunidas e que esta seja uma noite de milagres que esta seja uma noite dos céus descendo a terra que esta seja uma noite da manifestação do teu poder que esta seja uma noite em onde a tua glória reflita-se neste lugar nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus aleluia amém